Ah, madrugada já voltei Você vai me abandonar Eu sinto que o perdão Você não mereceu Eu quis a ilusão Agora a dor sou eu Madrugada já voltei Você vai me abandonar Eu sinto que o perdão Você não mereceu Eu quis a ilusão Agora a dor sou eu Pobre de quem não entendeu Que a beleza de amar se dá E só querendo pedir Nunca soube o que é perder pra encontrar Eu sei Que é preciso perdurar Foi você quem me ensinou Que um homem como eu Que tem por quem chorar Só sabe o que é sofrer Se o pranto se acabar Madrugada já voltei Você vai me abandonar Eu sinto que o perdão Eu sinto que o perdão Você não mereceu Eu quis a ilusão Agora a dor sou eu Agora a dor sou eu Madrugada já voltei Madrugada já voltei Eu quis a ilusão Eu quis a ilusão Agora a dor sou eu Pobre de quem não entendeu Que a beleza de amar se dá E só querendo pedir Nunca soube o que é perder Pra encontrar Eu sei Eu sei Que é preciso perdoar Foi você que me ensinou Que um homem como eu Que tem por quem chorar Só sabe o que é sofrer Se o pranto se acabar Madrugada já voltei 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 O que é isso? 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 Pois até picar luz É fogo na roupa E todo medo é morrer Vou na noite a toa, bata a porta e me mando, vou andando por andar Fique na sua e eu na minha, desse jeito é que não dá Vou na noite a toa, bata a porta e me mando, vou andando por andar Fique na sua e eu na minha, desse jeito é que não dá Não misture a noite e o dia, já se sabe que hoje em dia não tem dessa não Faço o que eu faço, não faço o que eu digo, sigo meu passo, fujo comigo Quero viver meu sonho sozinho, meu companheiro é este chorinho Minha rosa virou espinho Quero curtir a vida um pouquinho Vou na noite a toa, bata a porta e me mando, vou andando por andar Fique na sua e eu na minha, desse jeito é que não dá Vou na noite a toa, bata a porta e me mando, vou andando por andar Fique na sua e eu na minha, desse jeito é que não dá Não misture a noite e o dia, já se sabe que hoje em dia não tem dessa não Faço o que eu faço, não faço o que eu digo, sigo meu passo, fujo comigo Deixa eu viver meu sonho sozinho, meu companheiro é este chorinho Minha rosa virou espinho Quero curtir a vida um pouquinho Vou na noite a toa, bata a porta e me mando, vou andando por andar Fique na sua e eu na minha, desse jeito é que não dá Fique na sua e eu na minha, desse jeito é que não dá Sustentador do coração Com muito jeito para não chorar Fique na sua e eu na minha, desse jeito é que não dá Fique na sua e eu na minha, desse jeito é que não dá Vou esperar o meu tormento se cansar E deixar a porta aberta Se você quiser voltar Vou esperar o meu tormento se cansar E deixar a porta aberta Se você quiser voltar E deixar a porta aberta A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eu vou voltar pro tempo das flores Pro tempo das rosas que não voltam mais Pro tempo dos sonhos que não voltam mais E ficaram pra trás Eu vou voltar Para o meu bem Um benção meu Que ninguém tem Eu vou voltar Para o meu bem Um benção meu Que ninguém tem Eu vou voltar Pro tempo das flores Pro tempo das rosas que não voltam mais Pro tempo dos sonhos que não voltam mais Que ficaram pra trás Pra trás Pra trás Pra trás Pra trás Pra trás Eu vou voltar Para o meu bem Um benção meu Que ninguém tem Que ninguém tem Cidade Cidadezinha cheia de graça Tão pequenina Tão pequenina que até causa dó Com seus burricos Com seus burricos a pastar na praça Sua igreja Sua igrejinha Tinha uma torre só Nuvens que venham Nuvem e asas Não param nunca Nem um só segundo E fica a torre Sobre as velhas casas Fica cismando Como é vasto mundo E eu de longe Venho perdido Sem pouso fixo A tristicina Ai quem me dera Tê lá nascido Lá toda vida Poder morar Cidadezinha Tão pequenina Que toda Cabe Num só olhar MelЭ insulation Ganunto Talcão Talcão Sluta Perda Tão pequenina Boa Foi na Bahia, que eu aprendi a samba Foi na Ribeira, que eu aprendi a sapatia Foi na Bahia, que eu aprendi a samba Foi na Ribeira, que eu aprendi a sapatia Na Ribeira tem pandeiro, piripau e violão Tem mulata cor de xambu machucando o coração E o folclore da Bahia, da presente tem que ser Se você não acredita, entre no samba pra ver Foi na Bahia, foi na Bahia Eu aprendi a samba Foi na Ribeira, que eu aprendi a sapatia Foi, 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 foi na Bahia Eu aprendi a samba Foi na Ribeira, que eu aprendi a sapatia Na Ribeira tem pandeiro, piripau e violão Tem mulata cor de xambu machucando o coração E o folclore da Bahia, da presente tem que ser Se você não acredita, entre no samba pra ver Foi na Bahia 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 Foi na Bahia